Sejam todos bem-vindos ao armazém de Minas Mix, ofertas imperdíveis e o melhor pronta entrega. Olha só, esse é o sofá turquia, conforto e elegância para sua casa, retrátil reclinável, assentos com molas ensacadas, consulte opções de cores e medidas a partir de 12 parcelas de R$ 259,00 a pronta entrega. Olha só, armário, três portas e uma gaveta para organizar sua casa com muito estilo, todo em madeira com pés Luiz 15, 50% de desconto e tem três opções de cores para você. Cor natural de R$ 1.780,00 por apenas R$ 890,00, azul ou preto de R$ 1.980,00 por apenas R$ 990,00, tem muitas opções de mesas para sua sala de jantar, você vai deixá-la renovada com preço imperdível, está chegando aí para você a mesa Paris, sucesso de vendas R$ 1,20,00 por R$ 90,00, mais quatro cadeiras estofadas com espaldar. Tem disponível na cor cinza e também no bege, tá? Apenas 12 parcelas de R$ 199,00 e o melhor, a pronta entrega. Tem mais ofertas aqui com 50% de desconto, a Arco Oratória faz um sucesso enorme. Essa que você está vendo, são seis portas e três gavetas, toda em madeira maciça, tem pés Luiz 15 de R$ 4.760,00 por apenas R$ 2.380,00 e até 12 vezes sem juros. Quer garantir essas promoções? Então anota os endereços, o telefone está na sua tela, tá? No Totopé, Francisco Marengo 237, Lapa, Coriolano 1736 e aqui, Parque São Domingos, Inácio Luiz da Costa 516. Armazém de Minas Mix, muitas ofertas para você, a pronta entrega, vem!